Adormeça com a oração da noite para dormir bem. Essas orações são feitas para ajudar o maior número de pessoas. Nos ajude a espalhar essa corrente de fé. É só você se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Também deixe nos comentários suas intenções para fortalecer seu pedido com a nossa corrente de oração. Se estiver enfrentando algum problema, ore diariamente os 10 salmos mais poderosos da Bíblia e a solução aparecerá. O link para ter acesso está na descrição deste vídeo. Então, neste momento, feche seus olhos e permita adormecer ouvindo a oração da noite para dormir bem. Querido Deus, nesta noite que está apenas começando, abordo você para agradecer por cada momento que eu vivi, por tudo que eu consegui nesta jornada e pelas pessoas com quem eu compartilhei. Amanhã, quando os raios do sol e o canto feliz dos pássaros anunciarem a chegada de um novo dia, peço que ilumine nosso caminho, nos dando a paz que acalma, a sabedoria de que precisamos e o amor que merecemos. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque invisível, carinhoso e envolvente cuidaste de mim como uma mãe em todas essas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda o meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Ficai conosco, Senhor, esta noite e vossa mão nos levante amanhã cedo para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila. No silêncio da noite que convida a serenidade da alma, venho diante de Ti, Senhor. Nem sempre é fácil amar quando há tanto desamor em almas que errantes caminham semeando ódio e cultivando discórdias. Eu, porém, sigo firme em Teu amor. Em Ti busco me santificar. Ensina-me a cuidar das coisas como se já vivesse no céu. Faz de minhas palavras o bálsamo que cura as feridas do coração e alivia as dores da alma. Sim, em Ti busco suportar as ofensas, porque contemplo a glória da vida que doa e se faz nova em cada gesto de amor. Faz-me florir no jardim onde Tu me plantaste. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, estou aqui em Tua presença. Sei que a insônia vem de algum tipo de ansiedade, afobação, estresse. Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida e tira de mim tudo aquilo que me deixa com ansiedade e que atrapalha o meu sono. A única coisa que Te peço, Senhor, é que eu consiga dormir bem e em paz. Por isso, peço que todo o mal que atrai inquietação, ansiedade, trazendo a insônia, saia agora da minha vida. Saia todo o mal da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu creio e declaro que haja paz em meu interior e que haja bons sonhos em minha vida. Amado Pai, quando me deito para dormir, seguro em Sua mão. Sua mão é meu conforto e a minha força. força para jogar fora as minhas preocupações e medos. Os medos que roubam a paz não são de Ti. Tu és um Pai amoroso com quem me sinto seguro. A paz é um presente Teu. Peço-lhe que me faça descansar bem. Obrigado, Pai, pela noite que chega. Ensina-me a cada dia a descansar em Ti e a abraçar as esperas do melhor que o Senhor tem para mim. Amém. Querido Deus, nesta noite que está apenas começando, abordo você para agradecer por cada momento que eu vivi, por tudo que eu consegui nesta jornada e pelas pessoas com quem eu compartilhei. amanhã, quando os raios do sol e o canto feliz dos pássaros anunciarem a chegada de um novo dia, peço que ilumine nosso caminho, nos dando a paz que acalma, a sabedoria de que precisamos e o amor que merecemos. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque invisível, carinhoso e envolvente, cuidaste de mim como uma mãe em todas essas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o Anjo da Paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda o meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. Ficai conosco, Senhor, esta noite e vossa mão nos levante amanhã cedo. para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila. no silêncio no silêncio da noite que convida a serenidade da alma, venho diante de ti, Senhor. Nem sempre é fácil amar quando há tanto desamor em almas que errantes caminham semeando ódio e cultivando discórdias. Eu, porém, sigo firme em teu amor. em ti busco me santificar. Ensina-me a cuidar das coisas como se já vivesse no céu. Faz de minhas palavras o bálsamo que cura as feridas do coração e alivie as dores da alma. Sim, em ti busco suportar as ofensas, porque contemplo a glória da vida que doa e se faz nova em cada gesto de amor. Faz-me florir no jardim onde tu me plantaste Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, estou aqui em tua presença. Sei que a insônia vem de algum tipo de ansiedade, afobação, estresse. Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida. e tira de mim tudo aquilo que me deixa com ansiedade e que atrapalha o meu sono. A única coisa que te peço, Senhor, é que eu consiga dormir bem e em paz. Por isso, peço que todo o mal que atrai inquietação, ansiedade, trazendo a insônia, saia agora da minha vida. Saia todo o mal da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu creio e declaro que haja paz em meu interior e que haja bons sonhos em minha vida. Amado Pai, quando me deito para dormir, seguro em Sua mão. Sua mão é meu conforto e a minha força. força para jogar fora as minhas preocupações e medos. Os medos que roubam a paz não são de Ti. Tu és um Pai amoroso com quem me sinto seguro. A paz é um presente Teu. Peço-lhe que me faça descansar bem. Obrigado Pai pela noite que chega. Ensina-me a cada dia a descansar em Ti e a abraçar as esperas do melhor que o Senhor tem para mim. Amém. querido Deus nesta noite que está apenas começando abordo você para agradecer por cada momento que eu vivi por tudo que eu consegui nesta jornada e pelas pessoas com quem eu compartilhei. amanhã quando os raios do sol e o canto feliz dos pássaros anunciarem a chegada de um novo dia peço que ilumine nosso caminho nos dando a paz que acalma a sabedoria de que precisamos e o amor que merecemos. Senhor eu te agradeço meu Pai porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia eu te agradeço porque invisível carinhoso e envolvente cuidaste de mim como uma mãe em todas essas horas Senhor ao redor de mim tudo já é silêncio e calma envia o anjo da paz a esta casa relaxa meus nervos sossega o meu espírito solta as minhas tensões inunda o meu ser de silêncio e de serenidade vela vela por mim Pai querido enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços gia ficai conosco o senhor esta noite e vossa mão nos levante amanhã cedo para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso cristo que vive e reina para sempre o senhor todo poderoso Nos conceda uma noite tranquila No silêncio da noite Que convida a serenidade da alma Venho diante de Ti, Senhor Nem sempre é fácil amar Quando há tanto desamor em almas Que errantes caminham semeando ódio E cultivando discórdias Eu, porém, sigo firme em Teu amor Em Ti busco me santificar Ensina-me a cuidar das coisas Como se já vivesse no céu Faz de minhas palavras O bálsamo que cura as feridas Do coração E alivia as dores da alma Sim, em Ti busco suportar as ofensas Porque contemplo a glória da vida Que doa e se faz nova Em cada gesto de amor Faz-me florir No jardim onde Tu me plantaste Senhor Deus Em nome de Jesus Cristo Estou aqui em Tua presença Sei que a insônia Vem de algum tipo de ansiedade Afobação Estresse Senhor Sonda o meu coração Sonda a minha vida E tira de mim Tudo aquilo que me deixa com ansiedade E que atrapalha o meu sono A única coisa que te peço, Senhor É que eu consiga dormir bem E em paz Por isso Peço que todo o mal Que atrai inquietação Ansiedade Trazendo a insônia Saia agora da minha vida Saia todo o mal da minha vida Em nome de Jesus Cristo Eu creio E declaro que haja paz Em meu interior E que haja bons sonhos em minha vida Amado Pai Quando me deito Quando me deito para dormir Seguro em Sua mão Sua mão é meu conforto E a minha força Força para jogar fora As minhas preocupações e medos Os medos que roubam a paz Não são de Ti Tu és um Pai amoroso Com quem me sinto seguro A paz é um presente Teu Peço-lhe que me faça descansar bem Obrigado, Pai Pela noite que chega Ensina-me a cada dia A descansar em Ti E a abraçar As esperas do melhor Que o Senhor tem para mim Amém Querido Deus Nesta noite que está apenas começando Abordo você Para agradecer por cada momento Que eu vivi Por tudo que eu consegui nesta jornada E pelas pessoas com quem eu compartilhei Amanhã Quando os raios do sol E o canto feliz dos pássaros Anunciarem a chegada de um novo dia Peço que ilumine nosso caminho Nos dando a paz que acalma A sabedoria de que precisamos E o amor que merecemos Senhor Eu te agradeço, meu Pai Porque foste a sombra fresca Que me cobriu durante todo este dia Eu te agradeço Porque invisível, carinhoso e envolvente Cuidaste de mim como uma mãe Em todas essas horas Senhor Ao redor de mim Tudo já é silêncio e calma Envia o anjo da paz a esta casa Relaxa meus nervos Sossega o meu espírito Solta as minhas tensões Inunda o meu ser Inunda o meu ser de silêncio E de serenidade Vela por mim, Pai querido Enquanto eu me entrego Confiante ao sono Como uma criança Que dorme feliz em teus braços Ficai conosco, Senhor, esta noite E vossa mão nos levante amanhã cedo Para que celebremos com alegria A ressurreição de vosso Cristo Que vive e reina para sempre O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila No silêncio da noite Que convida a serenidade da alma Venho diante de ti, Senhor Nem sempre é fácil amar Quando há tanto desamor em almas Que errantes Caminham semeando ódio E cultivando discórdias Eu, porém Sigo firme em teu amor Em ti busco me santificar Ensina-me a cuidar das coisas Como se já vivesse no céu Faz de minhas palavras O bálsamo que cura as feridas Do coração E alivia as dores da alma Sim Em ti busco suportar As ofensas Porque contemplo A glória da vida Que doa E se faz nova Em cada gesto de amor Faz-me florir No jardim Onde tu me plantaste Senhor Deus Em nome de Jesus Cristo Estou aqui em tua presença Sei que a insônia Vem de algum tipo de ansiedade Afobação Estresse Senhor Sonda o meu coração Sonda a minha vida E tira de mim Tudo aquilo Que me deixa Com ansiedade E que atrapalha O meu sono A única coisa Que te peço Senhor É que eu consiga Dormir bem E em paz Por isso Peço que Todo o mal Que atrai inquietação Ansiedade Trazendo a insônia Saia agora Da minha vida Saia todo o mal Da minha vida Em nome de Jesus Cristo Eu creio E declaro Que haja paz Em meu interior E que haja Bons sonhos Em minha vida Amado Pai Quando me deito Para dormir Seguro em sua mão Sua mão É meu conforto E a minha força Força Para jogar fora As minhas preocupações E medos Os medos Que roubam A paz Não são De ti Tu és Um Pai amoroso Com quem Me sinto Seguro A paz É um presente Teu Peço-lhe Que me faça Descansar Bem Obrigado Pai Pela noite Que chega Ensina-me A cada dia A descansar Em ti E a abraçar As esperas Do melhor Que o Senhor Tem para mim Amém Querido Deus Nesta noite Que está apenas Começando Abordo você Para agradecer Por cada momento Que eu vivi Por tudo Que eu consegui Nesta jornada E pelas pessoas Com quem eu compartilhei Amanhã Quando os raios Do sol E o canto Feliz Dos pássaros Anunciarem A chegada De um novo dia Peço Que ilumine Nosso caminho Nos dando A paz Que acalma A sabedoria De que precisamos E o amor Que merecemos Senhor Eu te agradeço Meu Pai Porque foste A sombra Fresca Que me cobriu Durante todo Este dia Eu te agradeço Porque invisível Carinhoso E envolvente Cuidaste De mim Como uma mãe Em todas Essas horas Senhor Ao redor De mim Tudo Já é silêncio E calma Envia O anjo Da paz A esta casa Relaxa Meus nervos Sossega O meu espírito Solta As minhas Tenções Inunda O meu ser De silêncio E de serenidade Vela Vela por mim Pai querido Enquanto Eu me entrego Confiante Ao sono Como uma criança Que dorme Feliz Em teus braços Ficai Conosco Senhor Esta noite E vossa mão Nos levante Amanhã cedo Para que Celebremos Com alegria A ressurreição De vosso Cristo Que vive E reina Para sempre O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda Uma noite Tranquila No silêncio Da noite Que convida A serenidade Da alma Venho Diante De ti Senhor Nem sempre É fácil Amar Quando Há tanto Desamor Em almas Que errantes Caminham Semeando Ódio E cultivando Discórdias Eu Porém Sigo Firme Em teu Amor Em ti Busco Me santificar Ensina-me A cuidar Das coisas Como se Já Vivesse No céu Faz De minhas Palavras O bálsamo Que cura As feridas Do coração E alivia As dores Da alma Sim Em ti Busco Suportar As ofensas Porque Contemplo A glória Da vida Que doa E se faz Nova Em cada Gesto De amor Faz-me Florir No jardim Onde Tu Me Plantaste Senhor Deus Em nome De Jesus Cristo Estou Aqui Em tua Presença Sei Que a insônia Vem De algum Tipo De ansiedade Afobação Estresse Senhor Sonda O meu coração Sonda A minha vida E tira De mim Tudo aquilo Que me deixa Com ansiedade E que atrapalha O meu sono A única coisa Que te peço Senhor É que eu Consiga dormir Bem E em paz Por isso Peço Que todo Mal Que atrai Inquietação Ansiedade Trazendo A insônia Saia Agora Da minha vida Saia Todo Mal Da minha Vida Em nome De Jesus Cristo Eu Creio E Declaro Que haja Paz Em meu Interior E que Haja Bons sonhos Em minha Vida Amado Pai Quando me Deito Para dormir Segura Em sua Mão Sua Mão É meu Conforto E a Minha Força Força Para jogar Fora As minhas Preocupações E medos Os medos Que roubam A paz Não São De ti Tu és Um Pai Amoroso Com quem Me Sinto Seguro A paz É um Presente Teu Peço-lhe Que me Faça Descansar Bem Obrigado Pai Pela Noite Que Chega Ensina-me A cada Dia A Descansar Em ti E A abraçar As esperas Do melhor Que o Senhor Tem para Mim Amém Querido Deus Nesta Noite Que está Apenas Começando Abordo Você Para Agradecer Por cada Momento Que eu Vivi Por tudo Que eu Consegui Nesta Jornada E pelas Pessoas Com quem Eu Compartilhei Amanhã Quando os Raios Do Sol E o Canto Feliz Dos Pássaros Anunciarem A chegada De um Novo Dia Peço Que ilumine Nosso Caminho Nos dando A paz Que A calma A sabedoria De que Precisamos E o Amor Que Merecemos Senhor Eu Te Agradeço Meu Pai Porque Foste A sombra Fresca Que me Cobriu Durante Todo Este Dia Eu Te Agradeço Porque Invisível Carinhoso E Envolvente Cuidaste De mim Como Uma Mãe Em Todas Essas Horas Senhor Ao Redor De Mim Tudo Já É Silêncio E Calma Envia O Anjo Da Paz A Esta Casa Relaxa Meus Nervos Sossega O Meu Espírito Solta As Minhas Tensões Inunda O Meu Ser De Silêncio E De Serenidade Vela Por Mim Pai Querido Enquanto Eu Me Entrego Confiante Ao Sono Como Uma Criança Que Dorme Feliz Em Teus Braços Ficai Conosco Senhor Esta Noite E Vossa Mão Nos Levante Amanhã Cedo Para Que Celebremos Com Alegria A Ressurreição De Vosso Cristo Que Vive E Reina Para Sempre O Senhor Todo Poderoso Nos Conceda Uma Noite Tranquila No Silêncio Da Noite Que Convida A Serenidade Da Alma Venho Diante De Ti Senhor Nem Sempre É Fácil Amar Quando Há Tanto Desamor Em Almas Que Errantes Caminham Semeando Ódio E Cultivando Discórdias Eu Porém Sigo Firme Em Teu Amor Em Ti Busco Me Santificar Ensina-me A Cuidar Das Coisas Como Se Já Vivesse No Céu Faz De Minhas Palavras O Bálsamo Que Cura As Feridas Do Coração E Alivie As Dores Da Alma Sim Em Ti Busco Suportar As Ofensas Porque Contemplo A Glória Da Vida Que Doa E Se Faz Nova Em Cada Gesto De Amor Faz Me Florir No Jardim Onde Tu Me Plantaste Senhor Deus Em Nome De Jesus Cristo Estou Aqui Em Tua Presença Sei Sei A Insônia Vem De Algum Tipo De Ansiedade Afobação Estresse Senhor Sonda O Meu Coração Sonda Minha Vida E Tira De Mim Tudo Aquilo Que Me Deixa Com Ansiedade E Que Atrapalha O Meu Sono A Única Coisa Que Te Peço Senhor É Que Eu Consiga Dormir Bem E Em Paz Por Isso Peço Que Todo Mal Que Atrai Inquietação Ansiedade Trazendo Insônia Saia Agora Da Minha Vida Saia Todo Mal Da Minha Vida Em Nome De Jesus Cristo Eu Creio E Declaro Que Haja Paz Em Meu Interior E Que Haja Bons Sonhos Em Minha Vida Amado Pai Quando Me Deito Para Dormir Segura Em Sua Mão Sua Mão É Meu Conforto E A Minha Força Força Para Jogar Fora As Minhas Preocupações E Medos Os Medos Que Roubam A Paz Não São De Ti Tu És Um Pai Amoroso Com Quem Me Sinto Seguro A Paz É Um Presente Teu Peço Lhe Que Me Faça Descansar Bem Obrigado Pai Pela Noite Que Chega Ensina Me A Cada Dia A Descansar Em Ti E A Abraçar As Esperas Do Melhor Que O Senhor Tem Para Mim Amém Querido Deus Nesta Noite Que Está Apenas Começando Abordo Você Para Agradecer Por Cada Momento Que Eu Vivi Por Tudo Que Eu Consegui Nesta Jornada E Pelas Pessoas Com Quem Eu Compartilhei Amanhã Quando Os Raios Do Sol E O Canto Feliz Dos Pássaros Anunciarem A Chegada De Um Novo Dia Peço Que Ilumine Nosso Caminho Nos Dando A Paz Que Acalma A Sabedoria De Que Precisamos E O Amor Que Merecemos Senhor Eu Te Agradeço Meu Pai Porque Fosse A Sombra Fresca Que Me Cobriu Durante Todo Este Dia Eu Te Agradeço Porque Invisível Carinhoso E Envolvente Cuidaste Cuidaste De Mim Como Uma Mãe Em Todas Essas Horas Senhor Ao Redor De Mim Tudo Já É Silêncio E Calma Envia O Anjo Da Paz A Esta Casa Relaxa Meus Nervos Sossega O Meu Espírito Solta As Minhas Tenções Inunda O Meu Ser De Silêncio E De Serenidade Vela Por Mim Pai Querido Enquanto Eu Me Entrego Confiante Ao Sono Como Uma Criança Que Dorme Feliz Em Teus Braços Ficai Conosco Senhor Esta Noite E Vossa Mão Nos Levante Amanhã Cedo Para Que Celebremos Com Alegria A Ressurreição De Vosso Cristo Que Vive E Reina Para Sempre O Senhor Todo Poderoso Nos Conceda Uma Noite Tranquila No Silêncio Da Noite Que Convida A Serenidade Da Alma Venho Diante De Ti Senhor Nem Nem Sempre É Fácil Amar Quando Há Tanto Desamor Em Almas Que Errantes Caminham Semeando Ódio E Cultivando Discórdias Eu Porém Sigo Firme Em Teu Amor Em Ti Busco Me Santificar Cuidar Ensina-me A Cuidar Das Coisas Como Se Já Vivesse No Céu Faz De Minhas Palavras O Bálsamo Que Cura As Feridas Do Coração e alivia as dores da alma. Sim, em Ti busco suportar as ofensas, porque contemplo a glória da vida que doa e se faz nova em cada gesto de amor. Faz-me florir no jardim onde Tu me plantaste Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, estou aqui em Tua presença. Sei que a insônia vem de algum tipo de ansiedade, afobação, estresse. Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida. E tira de mim tudo aquilo que me deixa com ansiedade e que atrapalha o meu sono. A única coisa que Te peço, Senhor, é que eu consiga dormir bem e em paz. Por isso, peço que todo o mal que atrai inquietação, ansiedade, trazendo a insônia, saia agora da minha vida. Saia todo o mal da minha vida. Em nome de Jesus Cristo, eu creio e declaro que haja paz em meu interior e que haja bons sonhos em meu interior e que haja bons sonhos em minha vida. Amado Pai, quando me deito para dormir, seguro em Sua mão. Sua mão é meu conforto e a minha força. Força para jogar fora as minhas preocupações e medos. Os medos que roubam a paz não são de Ti. Tu és um Pai amoroso com quem me sinto seguro. A paz é um presente Teu. Peço-lhe que me faça descansar bem. Obrigado, Pai, pela noite que chega. Ensina-me a cada dia a descansar em Ti e a abraçar as esperas do melhor que o Senhor tem para mim. Amém. Querido Deus, nesta noite que está apenas começando, abordo você para agradecer por cada momento que eu vivi, por tudo o que eu consegui nesta jornada e pelas pessoas com quem eu compartilhei. Amanhã, quando os raios do sol e o canto feliz dos pássaros anunciarem a chegada de um novo dia, peço que ilumine nosso caminho, nos dando a paz que acalma, a sabedoria de que precisamos e o amor que merecemos. Senhor, eu Te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. eu Te agradeço, porque invisível, carinhoso e envolvente, cuidaste de mim como uma mãe em todas essas horas. Senhor, ao redor de mim, tudo já é silêncio e calma. envia o anjo da paz a esta casa, relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda o meu ser de silêncio e de serenidade. vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em Teus braços. Ficai conosco, Senhor, esta noite e Vossa mão nos levante amanhã cedo para que celebremos com alegria a ressurreição de Vosso Cristo, que vive e reina para sempre. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila no silêncio da noite que convida a serenidade da alma. Venho diante de Ti, Senhor. Nem sempre é fácil amar quando há tanto desamor em almas que errantes caminham semeando ódio e cultivando discórdias. Eu, porém, sigo firme em Teu amor. Em Ti busco me santificar. Ensina-me a cuidar das coisas como se já vivesse no céu. Faz de minhas palavras o bálsamo que cura as feridas do coração e alivia as dores da alma. Sim, em Ti busco suportar as ofensas, porque contemplo a glória da vida que doa e se faz nova em cada gesto de amor. Faz-me florir no jardim onde Tu me plantaste. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, estou aqui em Tua presença. Sei que a insônia vem de algum tipo de ansiedade, afobação, estresse. Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida e tira de mim tudo aquilo que me deixa com ansiedade e que atrapalha o meu sono. A única coisa que Te peço, Senhor, é que eu consiga dormir bem e em paz. Por isso, peço que todo o mal que atrai inquietação, ansiedade, trazendo a insônia, saia agora da minha vida. saia todo o mal da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu creio e declaro que haja paz em meu interior e que haja bons sonhos em minha vida. Amado Pai, quando me deito para dormir, seguro em Sua mão, Sua mão é meu conforto e a minha força. Força para jogar fora as minhas preocupações e medos. Os medos que roubam a paz não são de Ti. Tu és um Pai amoroso com quem me sinto seguro. A paz é um presente Teu. Peço-lhe que me faça descansar bem. Obrigado, Pai, pela noite que chega. Ensina-me a cada dia a descansar em Ti e a abraçar as esperas as esperas do melhor que o Senhor tem para mim. Amém. Querido Deus, nesta noite que está apenas começando, abordo você para agradecer por cada momento que eu vivi, por tudo que eu consegui nesta jornada e pelas pessoas com quem eu compartilhei. Amanhã, quando os raios do sol e o canto feliz dos pássaros anunciarem a chegada de um novo dia, peço que ilumine nosso caminho, nos dando a paz que acalma, a sabedoria de que precisamos e o amor que merecemos. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque invisível, carinhoso e envolvente cuidaste de mim como uma mãe. em todas essas horas. Senhor, ao redor de mim, tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda o meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono, como uma criança que dorme feliz em teus braços. amém. Ficai conosco, Senhor, esta noite e vossa mão nos levante amanhã cedo para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo, que vive e reina para sempre. o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila. No silêncio da noite que convida a serenidade da alma, venho diante de ti, Senhor. Nem sempre é fácil amar quando há tanto desamor em almas que errantes caminham semeando ódio e cultivando discórdias. Eu, porém, sigo firme em teu amor. Em ti busco me santificar. ensina-me a cuidar das coisas como se já vivesse no céu. Faz de minhas palavras o bálsamo que cura as feridas do coração e alivia as dores da alma. Sim, em ti busco suportar as ofensas, porque que contemplo a glória da vida, que doa e se faz nova em cada gesto de amor. Faz-me florir no jardim onde tu me plantaste. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, estou aqui em tua presença. sei que a insônia vem de algum tipo de ansiedade, afobação, estresse. Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida e tira de mim tudo aquilo que me deixa com ansiedade e que atrapalha o meu sono. a única coisa que te peço, Senhor, é que eu consiga dormir bem e em paz. Por isso, peço que todo mal que atrai inquietação, ansiedade, trazendo a insônia, saia agora da minha vida, saia todo mal da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu creio e declaro que haja paz em meu interior e que haja bons sonhos em minha vida. Amado Pai, quando me deito para dormir, seguro em sua mão. Sua mão é meu conforto e a minha força, força para jogar fora as minhas preocupações e medos. Os medos que roubam a paz não são de Ti. Tu és um Pai amoroso com quem me sinto seguro. A paz é um presente Teu. Peço-lhe que me faça descansar bem. Obrigado, Pai, pela noite que chega. Ensina-me a cada dia a descansar em Ti e a abraçar as esperas do melhor que o Senhor tem para mim. Amém.